Olá, sejam bem-vindos. Cá estamos nós com mais um Bluesão da Ixon. Como sabem, nós recebemos agora uma parte da coleção da Ixon e, portanto, temos cá. E eu vou-vos mostrando um a um e alternando aqui com os veículos que vamos tendo. E este modelo que cá temos, lá está, eu tenho que ver os nomes porque eu não sei de cor os nomes deles, ok? Portanto, tenho que mostrar essa informação para vocês ficarem também com essa indicação. Este é o Spectre, portanto, cá está em azul e preto. Uma coisa que eu noto e logo mal peguei nele é este tecido que tem um toque mais robusto, mais, diria eu, com mais poder de tração ou mesmo de resistência em relação a alguns que nós notamos que são mais finos e parecem um tecido mais normal. Esta cordura parece-me uma cordura bastante agradável e bastante boa em relação a alguns que nós já temos visto. Ora bem, vamos começar, vamos passar para a frente e vamos andando aqui. Na frente, como vocês veem, ele tem a parte preta com a Ixon em azul, este feixe central, tem estes dois feixes laterais, que são feixes para, quando tirarmos o fogo, ficar um blusão mais fresco, entrar por aqui dentro o ar e depois vamos mostrar nas costas também a saída, como é que está muito bem conseguida também. Ajuste na parte da frente normal e aqui tem mais dois ajustes na zona do braço para poder ajustar melhor o blusão. Tem o ajuste normal também de velcro na cintura. Cá em cima, o feixe, como podem ver, é por mola e vamos abrir aqui para vermos na parte de dentro como é que é. O forro. Aqui um forro bastante bem apresentado, um toque bastante agradável, se quer que lhe vos diga. Aqui é esta tirinha para dar um desenho também bastante engraçado, ou de ilusão. Um bolso bastante amplo, aqui. Está fora de forro, portanto, acaba por justificar mais o ter ali do que ter no próprio fogo, porque quando tiramos o fogo ficámos sem bolso. Neste caso, teremos aqui mais um na parte interior. Estava a ver se tinha mais aqui. Temos aqui a possibilidade de pôr a proteção da coluna. Traz aqui para prender também nas calças, nas presilhas. Ora, o que é que temos aqui? Ok. Para fazer aqui a parte de fora e ficar mais quente, não deixar passar o frio, tenho aqui com molas, mas depois, como vêem, um feixe para tirar o forro fora. Bem pensado para fazer aqui e não deixar passar o frio também aqui pela parte da frente do glusão, por esta zona, e ficar aqui, como vêem, mesmo à justa para não permitir o frio. Como vêem, faz aqui, eu penso que vocês conseguem ver, na parte de dentro faz aqui este regordo, para o caso de entrar a água pelo feixe, deslizar e sair cá embaixo. Portanto, bem pensado também, um pormenor muito interessante neste glusão. Nas costas, todo ele muito simples. E isto eu gosto muito nos glusões, porque eles são muito simples. Eu sei que alguns de vocês gostam com cores. Este glusão só diz Ixon na zona da gola, e depois aqui atrás, para sair o ar, para fazer a circulação de ar dentro do glusão. O feixe, não se preocupem, porque ele entra cá dentro. Como vocês vêem, fica aqui. E, portanto, acaba por ficar bastante bem preso, para não haver aqui um bater do feixe nas costas. É um blusão a duas cores, como já viram, o azul e o preto. Fica muito bem, tem um contraste bastante giro. E o valor dele é um valor bastante aceitável, para aquilo que eu já vi e em relação a outros que nós temos aí. 215 euros. Já sabem, também, está cá disponível para vocês verem, para vocês que quiserem experimentar o estilo e verem se gostam. Qualquer medida, evidentemente, nós mandámos vir nas medidas que forem necessárias, não há problema nenhum. Estamos à vontade com isso. Portanto, disponham, venham experimentar, venham ver a coleção, então, da Ixon, tentar ver se gostam de alguma coisa. E eu vou mostrando aqui, e vou mostrando também, quando aparecer, que eu acho que já tenho aí, mas vou vendo, e vou mostrando, alterando aqui com as motos que tenho para vos mostrar. Lubas também deles, para esta altura, que é importante, cada vez mais nós estarmos preparados para o frio, e para a chuva. Portanto, já sabem, temos cá, se quiserem cá, dar uma vista de olhos, venham ver, sem problemas nenhums. Já sabem que não pagam por isso, portanto, estejam à vontade. Dúvidas que tenham, queiram esclarecer acerca deste produto, ou de outro qualquer, enviem a mensagem, eu estou cá para vos ajudar. Bem, vamos ficar então por aqui. Ficamos com ilusão. Amanhã, mais um vídeo, portanto, já sabem, estejam aí ligados para ver as novidades. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.